Eu treino o Krav Maga e eu me machuquei, e deu uma inflamação aqui no joelho, e ficou uma dorzinha, e uns 15 dias depois, eu ia ter exame de faixa, então eu precisava estar zero bala para o exame. Eu, particularmente, antes de fazer o curso, ouvi falar do açafrão como anti-inflamatório, e ouvi de um médico bem conceituado, e ouvi ele falando do açafrão para anti-inflamatório, eu falei, pô, beleza, açafrão, não tomo anti-inflamatório mais nunca. Aí, beleza, açafrão, o doutor falou que açafrão é anti-inflamatório. Aí, o que eu fazia? Eu pegava uma colherzinha de chá, de pó de açafrão, e colocava na comida e comia. Uau! Eu fiz isso, uma semana, 10 dias, e nada da inflamação passar, e nada de resolver. No fim, quando aproximou o meu exame de faixa, eu tive que tomar um químico para assarar essa inflamação, porque o açafrão não me resolveu. Aí, depois que eu entrei no curso, eu fiquei sabendo por que o açafrão não me resolveu. Eu não usei como medicamento. Eu usei como um alimento, usei ali para, né... E o pó da planta tem um efeito completamente diferente, né? Você está com as fibras ali, e as fibras, elas agregam aos princípios ativos. E as fibras, elas não são digeríveis, elas vão sair nas fezes. E elas vão absorver os próprios princípios ativos do açafrão. Então, quando você faz um chá, você consegue separar o princípio ativo da fibra. Quando você faz um extrato, uma tintura, você está tirando o princípio ativo da fibra. Quando você faz uma pomada, você está tirando o princípio ativo da fibra. Mas é uma tendência natural dos princípios ativos, no caso do açafrão em específico, em se agregar com as fibras dele, né? Se agregar com as fibras e serem, acabar sendo eliminados junto com as fezes. Então, quando você usa o pó da planta, a eficiência é muito baixa. Você tem que utilizar na forma de um medicamento mesmo. Foi aí que eu cheguei nessa conclusão. Ou seja, o ensinamento dele estava correto. Porém, não adianta você saber o certo se você não souber usar e fazer o certo. Justamente. Isso aí, o curso veio e juntou a minha vontade de usar uma coisa mais natural para tratar problemas de saúde. E o conhecimento para fazer isso se tornar possível. Eu tive esse resultado, né? Essa decepção com o açafrão, quando eu não conheci o curso. E depois que eu entrei no curso, eu descobri o porquê. Isso aí me ajudou, me fez crescer. Porque não adianta você pegar ali uma planta e dizer Ah, isso aqui vai resolver meu problema. Você tem que pegar uma. Numa mão, ela vem planta. Na outra mão, ela tem que sair no medicamento. Sim. E isso é a autonomia que o curso deu. Que a gente pôde ter no curso. Que a gente pôde ter no curso.